Música Múrias Agora não, Batisciano Múrias, por favor Conversa comigo Ah, você quer conversar? Por que você não começa falando sobre o que aconteceu no terraço hoje mais cedo? Eu não sei do que você está falando Eu vi, Batisciano Viu o quê? Eu vi Muito bem, Liz O que foi que você viu? Por que você está insistindo num assunto que não faz o menor sentido? Me diz O que foi que você viu? Música 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 Eu não acredito nisso Eu já tinha percebido Lá no início em GBA Mas eu achei que fosse coisa de menina Que já tinha passado Mas parece que você ainda sente alguma coisa Claro que não Você está louco, Rias Não sei, eu estou Me diz Com todas as palavras O que é que você sente por Davi? Eu admiro o Davi Só isso Assim como você Só isso Sim Só isso E você espera que eu acredite nisso depois que eu vi Aí você acredita no que você quiser Porque essa é a verdade O que é que está acontecendo aqui? Nada Matrava Vô Agora não Eu preciso respirar um pouco Eu vou Amém.